E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje a gente vai falar sobre aqueles livros que a gente já leu uma vez e assim é uma vez na vida mesmo. Por algum motivo você não se interessou muito pelo livro ou ele é muito difícil de ler ou não gostou mesmo da história. Então hoje eu vou contar pra vocês três livros que eu não leria de novo. Lembrando que essa é a minha opinião, eu vou falar o porquê eu não leria esses livros de novo. E já adianto pra vocês que tem um clássico aqui nessa lista. Deixa aqui embaixo nos comentários quais livros vocês não leriam de novo, que eu quero muito saber. E também se vocês concordam com essas minhas três leituras que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, o primeiro livro que eu não leria de novo é extremamente alto e incrivelmente perto. Bom, eu me sinto até um pouco mal de não ter gostado muito desse livro, porque ele é muito bem aclamado pela crítica. Ele realmente é uma obra-prima, assim, ele é uma coisa bem complexa, bem conceitual. Embora seja simples e modesto, assim, eu não sei, ele tem a sua qualidade. Esse livro, ele foi indicado ao Prêmio Literário Internacional Empaque de Dublin. Então, gente, tipo assim, é um livro, cara, o livro, sabe? É, ele conta a história de um menino chamado Oscar, que perdeu o seu pai no acidente das Torres Gêmeas, lá dos Estados Unidos. E ele passa o livro inteiro tentando se conectar mais com o pai dele, quando ele descobre uma chave no armário, lá do closet do pai. Ele acredita na mente dele que aquela chave vai dar mais respostas sobre o pai, sobre a vida do pai, vai manter ele mais próximo do pai. O Oscar é uma criança de 9 anos, mas ele é muito, 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 muito inteligente pra idade dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tem toda aquela imaginação de criança. O livro em si, ele é bem poético, assim, tem muitas partes que são, por exemplo, páginas só com alguns escritos, não sei se dá pra ver. Tem só alguns escritos na página, ou tem páginas, por exemplo, quer ver? Tipo assim, ó, páginas como se fosse um poema, sabe? Com palavras dispersas. Tem partes do livro, assim, que são, tipo, muito, muito bizarras, sabe? É porque eu acho que ele é muito conceitual, sabe? Ele é muito... tem que ter aquela interpretação diferenciada pra poder ler o livro. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele é complexo, e talvez isso que faz dele uma obra de arte, assim. Mas, pra mim, foi um livro que eu gostei, mas não foi aquele livro, ó, meu Deus, que livro surreal de bom. Até porque também não faz muito meu gosto, assim, sabe? Então depende de muitas coisinhas, sabe? Depende muito de gosto, depende muito de... de interpretação mesmo. Então, foi um livro que talvez eu não leria de novo. Mas eu não posso negar que ele é realmente uma obra-prima. Bom, o segundo livro que eu vou falar é Neuromancer. E, gente, sério, eu me sinto muito triste. Por não ter gostado do livro. Mas, tipo, assim, ó. O livro, ele é bem complexo e ele é um clássico. Por quê? O William Gibson, que é o autor desse livro, ele escreveu essa obra em 1984. Ele escreveu um livro totalmente voltado pro ciberespaço, que é essa parte de internet, de navegação, de coisas virtuais. Que nem existia em 1984. Fala palavras e sobre coisas que são muito à frente do tempo dele, sabe? Eu sei que isso é uma coisa, assim, muito wow. Ele fala sobre um mundo cibernético que nem existia na época dele, mas que realmente existiu depois de um tempo, depois de anos. O que torna isso muito mais estranho, porque parece que ele previu o futuro. Ele é daquele tipo de livro, pra mim pelo menos foi, daquele tipo de livro que você lê, lê, lê. E aí você tem que voltar um parágrafo pra tentar entender, às vezes um capítulo inteiro, pra tentar entender o que tá acontecendo. Porque, assim, a leitura não é ruim, não é empacada. Você consegue ler, mas ao mesmo tempo é muito difícil de você entender tudo o que tá acontecendo, sabe? Esse livro foi um dos livros de inspiração pros filmes de Matrix, pra história de Matrix. Então, você já imagina a complexidade do livro. Eu não sei o que aconteceu, pra mim não foi, sabe? Eu fico muito triste, porque ele é um clássico e eu queria muito ter entendido. Gente, vocês têm alguma dica de como entender esse livro? Deixa aqui nos comentários. É possível que eu releia esse, tá? Vamos deixar uma exceção nesse aqui. É possível que eu releia pra tentar entender, mas também não garanto nada. O terceiro livro que eu não leria de novo é esse aqui. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Eu li esse livro, assim, quando lançou pra todo mundo e tal. E eu tava com uma expectativa muito grande. Eu falei, gente, esse livro vai me trazer de volta meus personagens. Eu vou conhecer mais história, vou conhecer o futuro dos personagens que eu tanto amo. E não foi assim. Ao mesmo tempo que você descobre, assim, essas coisas, o futuro dos personagens. Teve muitas vezes que eu tava lendo o livro e pensava assim, Nossa, acho que a Hermione não falaria desse jeito. Ou, tipo, acho que o Ronin não faria isso, não seria desse jeito. Então, tipo, você não enxerga os personagens da saga nesses personagens desse livro, sabe? Pelo menos pra mim foi assim. Você não consegue... Eu não conseguia imaginar uma relação entre eles. Eu não conseguia ver que é a mesma pessoa, sabe? Isso foi muito difícil pra mim. Mas eu entendo quem gosta, porque, por exemplo, minha melhor amiga adorou esse livro. E eu entendo quem gosta porque, tipo, tem uma certa nostalgia. Mas ao mesmo tempo que tem essa nostalgia, tem um negócio de, tipo, Putz, não parece que é conectado à saga, sabe? Não parece que vem do mesmo lugar da saga. E eu entendo também que esse livro aqui é uma peça de teatro. Então eu acho que funciona muito bem no teatro, com todos os aparelhos, assim, cenográficos. E todas as coisas que... Ai, gente, olha, tem uma marca página aqui. E todas as coisas que trazem a magia do Harry Potter pro palco. Mas com o livro eu já acho que não funciona. Eu acho que talvez seja uma maneira de você ganhar dinheiro, talvez. Ou de trazer também a história pros fãs que, talvez, não possam viajar algum dia Pra poder assistir essa peça na íntegra lá fora, no exterior, né? Mas realmente foi uma grande decepção pra mim. E eu sei que esse livro é bem polêmico, porque tem... Divide muito os fãs de Harry Potter. Eu tenho certeza que no palco deve ser totalmente diferente do que o livro. É, isso porque também os atores podem dar uma intenção diferente, gestos diferentes, que faz a gente... Que faz a gente lembrar muito mais dos personagens da saga inteira de Harry Potter. E isso pode facilitar muito mais o entendimento da história E a gente achar que faz parte mesmo da saga. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou dessas três leituras Que eu não leria de novo. Você tem algum jeito de me fazer mudar de ideia? Comenta aqui que eu quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, Porque vai me ajudar muito, muito, muito. A gente tá quase chegando em 2 mil inscritos. Eu tô muito, 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 muito feliz. Só tenho a agradecer a vocês que estão chegando aos poucos aqui, Me conhecendo melhor. Deixa sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, Que eu vou ter o prazer de fazer pra vocês. Um beijo e até a próxima.